Olá, seguindo a tendência das universidades federais de todo o país nas ações de prevenção ao novo coronavírus, a Universidade Federal de Ouro Preto, que está com grande parte das atividades paradas desde a semana passada, decidiu ontem em reunião por videoconferência do Conselho Universitário suspender o calendário acadêmico deste semestre e não oferecer aulas da graduação e pós-graduação à distância. A pedido da nossa equipe, a reitora da UFOP gravou um vídeo falando sobre o assunto. Veja. A UFOP também decidiu pela suspensão do calendário 2020, do primeiro semestre de 2020, no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. No Conselho Universitário, decidiu-se pela suspensão dos componentes curriculares dos cursos presenciais e remotos dos cursos de graduação da UFOP. Decidiu-se também que as atividades presenciais dos cursos de graduação não serão substituídos pelas atividades remotas. Ele também decidiu que os docentes devem promover atividades extracurriculares para os alunos, além de manter as atividades de pesquisa e orientação de alunos da graduação, pesquisa e extensão e da pós-graduação, assim como a defesa de trabalho de alunos da pós-graduação. E, por fim, o Conselho decidiu manter as atividades de controle do coronavírus, que já são desenvolvidas pelos docentes, técnicos administrativos e discentes da Universidade Federal do Ouro Preto. E a TV UFOP e a Rádio UFOP continuam acompanhando a situação do novo coronavírus com as atividades aqui na região. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações.